Fala aí galera, tô gravando mais um videozinho aqui, quero mostrar pra vocês as encomendas que eu fiz aí, entendeu? Tô aqui gravando dentro da oficinazinha mesmo, que eu acabei de terminar aqui, quero mostrar pra vocês aí ó, com o telozinho ó, entendeu? Telozinho bacana aí ó, botei essa tirinha aqui, porque ele tem bainha, aí eu não fiz o buraquinho de pendurar aqui na lama Vai ser pendurado pelo cabo, mas é show de bola o telozinho, cortando muito Muito bom o telozinho, acompanhando com a bainhazinha que o cliente pediu, a bainhazinha dele Aqui é ruim um pouco de gravar, porque a luz fica em cima Tá, tem a bainha, prontinho, no ponto de entregar Cabo de peroba Peroba do campo Amarelinha Muito show o telozinho Tem outro, pediu dois É igual Só que esse aqui é cabo de angelinho Cabo de angelinho Muito bom também Telinho excelente Toda dois Muito bom de corte Bem acompanhada a bainha também A 6mm, a 5160 6mm Banhazinha também Igual a outra Negocinho de pendurar aqui Ó Foi de bola Hoje tem uma faca aqui Faca feita de uma mola Uma mola de De caminhonete De 10mm Mas ficou uma faca Excelente a faca Uma faca Faca boa para danar Tem dente aí nas costas E a serrilha aí Botei o nome dessa faca de crocodilo Porque ela parece um crocodilo Você olhando assim, ó Olhando assim parece até umas costas Um crocodilo Faca ficou show de bola Faca Cabo de micarta Preto Quebra canho Faca boa de poste Muito boa Show de bola É isso aí galera Quem gostou dá uma joiazinha aí Se inscreve no canal Para receber mais vídeos É isso aí 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 É isso aí